Sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV. E hoje no Colecionando Clássicos, estaremos vendo este box de DVDs da clássica série dos anos 60, série de espionagem, O Agente da Ankle. Você vai conferir detalhes deste box e saber um pouquinho mais dessa série após a nossa vinheta. E hoje no Colecionando Clássicos, estamos apresentando este box de DVDs da série dos anos 60, O Agente da Ankle. Uma série de espionagem que fez muito sucesso nos anos 60, né? Essa série estreou na TV americana em 1964 e foi exibida até 1968 pela rede NBC. Aqui no Brasil, ela estreou em 1966 pela extinta TV Excelsior, que fez bastante sucesso aqui também. Agora nós podemos rever essa série, no caso de muitos até conhecer, né? Porque é uma série que eu noto que não é muito lembrada, quando a gente fala de séries antigas, né? Então muitos podem conhecer com essa coleção de boxes que está sendo lançada desde 2018 aqui no Brasil pela World Classic. Esse selo que tem lançado muita coisa legal, né? Séries antigas americanas, filmes, desenhos clássicos, tokusatsu, anime, tem lançado muita coisa legal, né? O World Classic. O site deles é o site Linestore. Lançaram também desenhos dos Thundercats, recentemente os Galaxy Rangers, um box com a série completa. Então vale muito a pena visitar o site da Linestore. Eu vou até deixar aí na descrição do vídeo o link pra vocês verem quantas séries antigas eles têm ali em DVD, com uma qualidade bem legal. Aqui nós temos o volume 1 da primeira temporada. E assim como a série Perdidos no Espaço, essa aqui também, apenas a temporada inicial, foi filmada em preto e branco. As demais já foram filmadas em cores. A única coisa que nós lamentamos é que não tem a dublagem original, né? Não vem com dublagem porque, infelizmente, esses arquivos se perderam aqui no Brasil. Coisa que, infelizmente, é muito triste, mas é comum. As séries, desenhos antigos, até alguns filmes, terem as suas dublagens perdidas, né? Apenas de uns anos pra cá é que o Brasil começou a ter essa cultura de guardar, né? As dublagens que se tornam clássicos junto com os filmes também. Mas agora, elogiando aí a World Classic e também falando um pouquinho da série O Agente da Ampul. Essa série, então, dos anos 60, teve 4 temporadas e um total de 105 episódios. Fez muito sucesso. Na época, ali, as séries de espionagem faziam um sucesso grande por causa dos filmes do James Bond. Inclusive, O Agente da Ampul, nos primeiros episódios, teve a colaboração do criador do James Bond, né? Do 007, que é o Ian Fleming. Então, essa série é bem importante na história das séries de espionagem da TV americana. E ela também, devido ao sucesso, gerou uma sequência ali, que é A Garota da Uncle. Mas essa, infelizmente, durou apenas uma temporada, que foi exibida em 1966. E A Garota da Uncle era ninguém menos que a Stephen Powers. Ela mesma, a Senhora Hart, da série Casal 20. Que teve 29 episódios. Então, O Agente da Uncle fez tanto sucesso, que teve até essa série aí também, da Garota da Uncle, em 1966. Pena que passou por pouco tempo, né? Então, temos aí, essa curiosidade da série A Garota da Uncle, né? Que foi lançada por causa dessa aqui. Que é O Agente da Uncle. O Agente da Uncle é o Napoleão Solo, esse americano que está aqui na foto. Ele é o principal da série. É interpretado pelo Robert Valgan. E o assistente dele, um agente da Georgia, que é interpretado pelo David McCallum. Você deve conhecê-lo, se você gosta de séries antigas. Porque ele fez também a série do Homem Invisível. Ele foi o Homem Invisível na série dos anos 70. E também temos o ator, Léo Carroll, que é o chefe desses dois aqui. O Agente da Uncle, ele trabalha para uma agência chamada Uncle, que é a Rede de Comandos Unidos de Lei e Aplicação. E o nome dele na série é Napoleão Solo, Robert Valgan. E o seu assistente é o Ilia Kuryakim, que é o David McCallum. O chefe deles, que é o Léo Carroll, na série é chamado de Alexander Waverly. Então nós temos aqui os primeiros 15 episódios dessa temporada inicial, que teve um total de 29 episódios. Então a World Classic lançou as temporadas divididas em dois boxes. Então temos aqui a primeira temporada, volume 1. E ela vem apenas com áudio original em inglês e legendas em português. O interessante é que todos os episódios começam com o título O Caso Alguma Coisa. O episódio 1 é O Caso Vulcan. O episódio 2, O Caso de Ayoa Escuba. E assim vai. Todos são O Caso Alguma Coisa. Essa série também tem como curiosidade que foram lançados alguns filmes dela para cinema. Só que os filmes eram episódios que eram juntados ali, feitos como um filme. Juntavam alguns episódios e se tornavam um longa da série. Uma série muito boa. Alguns colecionadores ainda têm alguns episódios dublados, guardados. Mas de forma geral, a dublagem dessa série se perdeu no Brasil, infelizmente. Mas ainda bem que a World Classic está lançando aí as temporadas, mesmo que legendadas, com uma qualidade de imagem excelente. Um box bem feito, com capas bem bonitas também, né? E vamos ver agora por dentro como é que é este box. Então, a luva tem a mesma capa, as mesmas informações aqui do box, que estão na parte interna. Abrindo aqui, temos mais uma foto bem legal dos dois agentes da Uncle, do Napoleão Solo. E aqui está o disco 1. Muito bonito também, né? A arte bem legal. E aqui, os títulos dos episódios. E aí nós temos aqui até o quarto volume, né? Também os títulos até o episódio 8, aqui no volume 2. E assim vai. Terceiro volume. E o último, que é o quarto volume. E vai até o episódio 15. E este é o box da série O Agente da Uncle. Se você gosta da série, se você lembra de ter assistido na televisão, é uma ótima oportunidade de rever, adquirir dessa série com uma qualidade de imagem excelente, nesse box muito bonito, para a sua coleção. E você que não conhece, nunca assistiu a série, mas gosta de filmes de espionagem, James Bond, eu recomendo, e muito, O Agente da Uncle. Então, fica aí mais uma dica, mais uma série apresentada aí no canal Túnel do Tempo TV. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E logo mais, nós estaremos de volta com mais vídeos de séries, filmes e desenhos nostálgicos, aqui no canal Túnel do Tempo TV.